Olá amigos do youtube, aqui é José Luiz da Tutoriais SSI. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como criar o segundo canal no youtube. Isso é para quem já tem um canal e quer criar um canal novo e continuar usando o mesmo e-mail já cadastrado do google. Para isso você vai logar no seu canal, assim como eu estou logado aqui no meu. Você vai clicar aqui no seu logo na engrenagem e você vai clicar aqui em criar um novo canal. Aqui você vai escolher um nome para o seu canal. Aproveitando aí, vou falar para vocês que estou criando esse segundo canal que é o Gameplay SSI. Esperamos que eu consiga usar esse nome. Vou marcar aqui como entretenimento, concordo, concluído. Ele vai pedir agora o número do celular. Você vai marcar Brasil aqui que é 55. Aí o número do celular. 43, que é o meu DDD. Sempre uso o DDD sem o zero. Aí o telefone, mensagem de texto, continuar. Esperamos que não demore aí a mensagem. Ele fala aqui que pode levar até 15 minutos. Opa, já chegou. Então, você vai digitar o código que você recebeu aí no seu e-mail. Continuar. Olha lá. Já está criado aqui o meu canal. Você adicionou um canal à sua conta. Eu já vou aproveitar aqui e colocar o logo do canal. Esperamos que ele aceite essa imagem. Então, é bacana aí você que tem conteúdos diferentes, né? Ter mais de um canal, para não ficar tudo misturado no canal só. Embora seja vantagem ter tudo misturado no canal só, porque isso vai gerar mais visualizações também. O que vai aumentar um pouco aí também. O que vai aumentar um pouco aí também o seu ganho, né? Esqueci desse detalhe aqui do tamanho. Depois vou ter que editar essa imagem. Ou não. Essa foi na sorte. Vamos compartilhar aqui já no Google+. Você pode usar aqui uma foto da galeria e você pode vir aqui em upload e escolher a sua própria. Vou tentar usar essa aqui. Se não der certo, depois eu troco ela. Por enquanto é isso aí. Vamos salvar também. Prontinho. Criado. Vamos voltar aqui ao YouTube. Ainda não pegou aqui o logo novo. Às vezes demora um pouquinho para funcionar, mas ele já está lá. Não precisei colocar de novo. Eu vou alterar também a arte aqui do canal. Eu vou deixar aí para vocês também na descrição do vídeo o projeto da arte. Aí é só vocês alterarem. Ele tem aqui as medidas certas já. No começo eu sofri um pouquinho para criar arte para o meu canal. Porque nunca dava o tamanho correto. Então, ó. Já tem aqui a capa e a parte externa para TV, celular. Então ele já vai pegar certinho. Então, beleza. Vou deixar aqui no ajuste automático para ele organizar para mim. Selecionar. Ele está salvando. Como eu falei, o logo aqui, às vezes ele demora um pouco mesmo para funcionar. Para aparecer, no caso. Mas aí, você que já tem dois canais, a hora que você clica aqui, você tem aqui as duas opções. Vou voltar para o meu canal Tutoriais SSI. Se eu quiser voltar para o outro canal, vou clicar ali e vou escolher aqui o outro canal. Então vocês viram aí que é bem simples. Não tem segredo na hora de escolher o canal. Beleza? Então, se você puder aí, dá um like nessa nossa videoaula. E dá uma olhadinha nas nossas outras videoaulas aí também. Tem bastante aula bacana aí. E também se inscrever aí no nosso canal. Eu agradeço. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso aí. Brigadão. Falou! Giaop 삶 Porto Fin Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma